Música 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 A paz queremos com perdão Na guerra somos causador Porém, se a pátria mata Por um dia a outra a tratada Lutaremos com valor A paz queremos com perdão Na guerra somos causador Porém, se a pátria mata Por um dia a outra a tratada Lutaremos com valor Amém. Na paz ou na guerra, defende a terra contra o perigo, com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte. A fronta se lava com fibra de herói, de gente brava, bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Teu povo farolim, isso não consentirá, bandeira idolatrada, altiva tremula, onde a liberdade é mais uma estrela brilhar. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva tremula, onde a liberdade é mais uma estrela brilhar. Bandeira do Brasil Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, das selvas dos cabeças, da boa terra do corpo. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo farolim, isso não consentirá. Agora, cara, agora, 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 agora. Música 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 Música